Olá amigos, vocês estão no canal Livros da Tuca, eu sou a Virgínia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é domingo e dia de crônicas aqui no canal. Eu vou ler esse domingo uma daqui desse livro, A Magia do Jardim. Não é bem uma crônica, sabe? É meio que quase um relato que ele fala sobre plantas, sobre flores, é muito, muito bom. É do Roberto Araújo, aguardem aí, já já. O título é O Sonho de Cada Um. Cada casa de campo com o seu jardim é muito diferente de todas as outras. Aliás, incrivelmente diferente. É como um sonho, todo particular, cheio de significados. Cao Yang dizia que os primitivos sabiam que existem os sonhos pequenos e os grandes sonhos. Os pequenos são os fragmentos de fantasia que giram em torno de coisas cotidianas. Esses são facilmente esquecíveis. Há, porém, os grandes sonhos, aqueles de que a gente se lembra e analisa mesmo décadas depois. São como joias que a mente produziu e que são guardadas com muito carinho. Nas minhas fantasias, comprar uma casa de campo, fazer um jardim, cultivar uma árvore, é como sonhar com uma cobra. Um sinal de transformação. Vontade de se renovar e de fazer mudanças positivas. Escolhi comparar com cobra porque é um símbolo forte, com significados muito diferentes para cada pessoa. Como sempre, há um lado bom e um lado ruim, mas parece embutir sempre a necessidade de mudar de vida. Não é por acaso que qualquer pessoa reconhece uma farmácia quando vê uma serpente enrolada numa taça. É lá que está o poder da recuperação da saúde. Se a taça é o poder, a víbora é a cura. A diferença entre remédio e veneno está sempre na dosagem. Poder é ter a casa. O que fazer com ela é a cura. É preciso refletir um pouco mais sobre o significado das coisas que a gente faz. Um bom exemplo é que existem os que gostam de praticar natação e fazem raias. Aquelas piscinas compridas e finas. Algo que não serve em absoluto para famílias com crianças que precisam de espaços amplos e rasos. Ou então, a pessoa tem uma família que veio de um país europeu e quer ver na sua casa de campo o estilo de vida dos seus antepassados. Faz uma cabana de madeira, rodeia de pinheiros e faias e vai se sentir como se estivesse em plena Suíça. É a história de cada um escrita nas decisões, na escolha de praticar esportes ou se deixar levar pelas alegrias da boa mesa. Enfocar uma carreira de grande desempenho ou viver a pulsação intensa de uma casa cheia de filhos e netos. Depois que tudo isso for encaminhado, bem de dentro de sua mente pode surgir uma joia. Viver a magia de um jardim. Alguns podem até achar que você é maluco por passar horas e horas debaixo do sol, suando e fazendo força. Entende que até os morcegos fazem parte da natureza e devem ser preservados. Caminha sozinho, conversando com suas plantas. Dá nomes aos arbustos. Sorri. Anda debaixo de chuva sem guarda-chuva. Vive os momentos repletos de fragmentos de fantasia. E não dá a mínima para a opinião dos outros. Até o dia que não vai mais precisar dormir para viver um grande sonho. Suas plantas sonharão junto com você. Eu achei muito bonito, gente. Porque todo mundo tem um sonho, né? Na verdade, o sonho do meu pai sempre foi ter uma casa de campo. E depois de muita luta, ele conseguiu. E anos depois, o meu marido, o sonho dele era ter um sítio. E justamente aqui, praticamente na mesma cidade. Aí ele foi e adquiriu. E a gente foi arrumando devagar. Foi a maioria das árvores aqui que implantou foi meu pai. E a gente já tem aqui há mais de 20 anos. E é um refúgio para nós, sabe? Para o corre-corre da vida, da cidade grande, né? Para o estresse, para se livrar do estresse, para descansar um pouquinho. E também para ter contato com a natureza. Eu adoro conversar com as plantas, abraçar as árvores. E, que nem ele fala aqui, e até andar na chuva. Por que não? Naquele dia de calor, de muito calor, quando dá uma chuva é gostoso, não é? Eu adoro o cheiro da chuva também. Que, na verdade, é o cheiro da terra molhada. É isso. A gente tem que realizar os nossos sonhos, não é mesmo? Bom, era assim. Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Esse domingo de sol, aqui no interior. Desejar um ótimo domingo a todos. Com as suas famílias. Com seus animaizinhos de estimação. Com muita paz, muita luz. Muita saúde a todos. E fiquem com Deus. E obrigada por tudo, tá? Obrigada por estarem sempre acompanhando aqui os vídeos. Não esqueçam de colocar o positivo para ajudar o canal. Um beijo. Tchau.